Olá, pessoal, tudo bem? Deus abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo a esta aula. Sejam muito bem-vindos à primeira aula da legislação 15.465 de 2005, a primeira das nossas seis aulas. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Rebeca Costa, sou professora aqui no Aprobar. Leciono leis complementares e também outras matérias como direito penal, civil e entre outras. Ok, pessoal? Ok. Bom, nesses nossos encontros, nós trataremos da pequena 15.465. Pessoal, vamos entender uma coisa muito importante quanto o meu slide vai carregando. A primeira coisa que você faz quando você vai prestar um concurso público, primeira coisa, vou fechar aqui minha câmera, bom, voltou. Primeira coisa que você precisa entender, conhecer a sua banca. Conhecer a banca que fez a sua pró. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Se caso essa aula parar e pular para a próxima, é porque se ela cortar aqui, eu, por conta do tempo, eu abro nova sala, nova turma de aulas aqui, que nós temos blocos de 15 minutos, tá? Mas se cortar, abro a segunda parte dessa aula. Ok? Eu chamo de turma por costume, né? Porque eu trato aqui, mesmo sendo uma aula gravada, para mim, é uma sala de aula. Ok? Ok. Primeira coisa, entenda quem fez a sua prova. Você não pode ir para uma prova sem saber quem fez a sua prova. Rebeca, como assim? Banca examinadora. Qual que é a banca examinadora da sua prova? Ah, eu vou fazer uma prova que a banca é FCC. Ah, eu vou fazer uma prova que a banca é Vunesp. Entre FCC, FGV e Vunesp, qual que é a mais tranquila? Ah, é Vunesp. Ah, não. Então, Vunesp é mais tranquila. Ah, peraí. FGV, eu sei que é mais puxadinha. Então, eu entendo que eu tenho que adaptar o meu ritmo de estudos à banca FGV. Primeira coisa, entenda a sua banca. Você não pode estudar, fazer uma prova, fazer uma questão, sem antes conhecer quem elaborou a sua prova. Por que que eu falo isso? Porque eu já me dei mal em prova por conta disso. Porque eu não procurei entender qual que era a minha banca examinadora. Fazer o concurso, você chega lá e marca A, B, C ou D, é tranquilo. Mas a questão é você estudar de acordo com a sua banca, você estudar de acordo com o nível do seu concurso. Ok? Ok. Segundo ponto, essa legislação é minúscula. Nós temos cerca de 30 artigos. Alguns foram revogados. Então, eu tenho uma lei que eu preciso indicar o meu estudo àquela lei. Eu não posso querer chegar aqui e falar, ok, eu vou estudar hoje a lei 15.465 e vou ficar igual uma louca desesperada na internet procurando material. Calma. Adeque o seu estudo à lei. Se eu tenho uma lei muito enxuta, repare. Lei 15.465. Você não tem doutrina. Você não tem um livro, uma doutrina que vai pra tal. Por exemplo, eu havia gravado... Só que é pra outro concurso, tá? Uma lei de nação que trata ali do símbolo nacional. Agora me fugiu a lei de nação que também são tantas leis que me fugiu agora. Mas se trata no símbolo nacional, micro, pequena empresa, EPP, enfim. Ali eu tenho uma doutrina. Ali eu tenho, que é ali mais voltada pro ramo empresarial. Eu tenho uma fonte que eu venho a falar, hum, eu sei que eu posso buscar aqui. Aqui não. Qual que é o nosso refúgio aqui nesse sentido? Eu saber o que a lei está me dizendo. Então não adianta você ir super empolgado, mega empolgado, eu vou estudar, procurar material. Gente, isso tudo é aquilo que cai. Se eu estou falando de uma legislação minúscula... Então, peraí. Para pra pensar. Deixa eu ler a letra da lei, deixa eu tentar entender, deixa eu destrinchar, pra eu poder saber o que vai ser cobrado. Pronto, sem dúvida. Mas é você quebrar a cabeça. Por exemplo, eu estudo por slide. Eu tenho caderno, mas eu estudo por slide como vocês estudaram aqui. Eu fui estudar a lei Maria da Penha. O que que eu fiz? Peguei cores diferentes e colori o artigo. Desculpa. Como assim? Eu tenho um sujeito? Eu coloquei lá o sujeito de amarelo. Eu tenho lá o fato? O fato não. Eu tenho uma ação? Ação... Eu destaquei de azul. A gente tem que destrinchar pra gente conseguir entender. Porque às vezes a questão é muito óbvia. É você ler, prestar atenção e gravar. Ela é muito óbvia. Entendeu? Ok? Fechamos aqui? Ok. Temos estas aulas e temos o material em PDF. Que é o que eu uso aqui. Fechou? Bom, aqui um pouquinho de mim. Como eu disse, meu nome é Rebeca. Eu sou acadêmica em Direito. Estou cursando o sexto período da graduação pelo Centro Universitário do Espaço de Estado de São Paulo. Graças a Deus, sou educista. Sou pesquisadora acadêmica. Agora, também, graças a Deus, em nome disso, eu entrarei como mentora. Também, ali, voltada para o Direito Constitucional na minha faculdade. Sou vice-presidente do NEAP, que é o Núcleo de Estudos Avançados em Direito Penal Econômico. Tenho, também, alguns artigos científicos publicados. Sou membro da AbraCrim. E, atualmente, estou como diretora do Comitê dos Crimes Contra as Mulheres da CADEP, que integra a AbraCrim. Sou, também, membro da ABBA, Sucesso Brasileiro de Advogados. E, atualmente, eu estou estagiando na Defensoria Pública daqui de São Paulo. Ok? Primeiro ponto. É muito importante que você venha entender, saber o número da sua lei. Ah, Rebeca, que coisa mais besta. Não é, não. Engana-se quem pensa isso. Cuidado, tá? Porque, às vezes, você fica assim... Ah, nossa, porque eu acho que é... Eu acho que é aquela lei... Fica no seu achismo. Cuidado. Eu já errei em prova por causa disso. Porque eu não me lembrava o número da lei. Tá, gente? Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Porque falar é bom. Mas tomar água... Bom, saiba o que a lei vai tratar. Neste caso, o que nós temos? Ela vai instituir as carreiras do Grupo de Atividades de Seguridade Social do Poder Executivo. Verbo. Gente, eu tenho um toque com verbo. Por quê? Porque eu sou assim... Eu sou louca por verbo. Você sabe muito direito penal? Então, você tem os verbos, né? Ação. E aí, eu comecei a ler todo o artigo, toda a lei que eu vou ler. Eu me atento ao verbo. Porque se eu tenho um verbo, eu tenho uma ação. Se eu tenho uma ação, eu tenho um sujeito. Cuidado. Eu sou... Gente, eu sou assim... Eu tenho um pouquinho do anseio do direito penal. Então, gente, não me julguem. Vamos lá, gente. No capítulo 1, nós temos as disposições gerais, que é muito importante. Por que é muito importante? Porque eu não posso chegar lá no final sem eu saber o começo. E eu estou aqui pulando slides sem o meu consentimento. Eu preciso saber o... Acho que eu não vou conseguir pegar minha caneta. Ah, consegui. Preciso saber as disposições gerais, como também as finais transitórias. Artigo 1º. Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras do Grupo de Atividade de Seguridade do Poder Executivo. Analista de Seguridade Social. Técnico de Seguridade Social. Auxiliar de Seguridade Social. Analista de Gestão de Seguridade Social. Assistente técnico de Seguridade Social. Deixa eu apagar, só para eu poder ver o finalzinho, que eu não consigo ver o quadro do slide, tá, gente? Fica na frente. Médico da área de Seguridade Social. Parágrafo único. Opa! Eu pulo na artiga aqui sem querer. A estrutura das carreiras instituídas por esta lei e o número de cargos de cada uma delas são constantes no anexo 1. Então, o número de cargos de cada uma delas, ok? Bora lá, então. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, considera-se, preciso primeiro, grupo de atividades, o conjunto de carreiras agrupadas segundo a sua área de atuação. Então, quando eu falo grupo de atividades, eu estou falando o conjunto de carreiras agrupadas segundo a sua área de atuação. Então, o grupo de atividades está ligado à sua área de atuação. 2º. Carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupado segundo a sua natureza e complexidade. e estruturados em níveis e graus escalonados em função do grau de responsabilidade das atribuições da carreira. Então, falamos de carreira. Carreira, conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados segundo a sua natureza e complexidade. e vai ser estruturada em níveis e graus escalonados em função do grau e responsabilidade das atribuições da carreira. 3º. Cargo de provimento efetivo. A unidade de ocupação funcional do quadro de pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação, remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades definidos em lei e direitos e deveres de natureza estatutária estabelecidos em lei complementar. Então, vamos lá. Eu tenho o grupo de atividades, o conjunto de carreiras agrupadas segundo a área de atuação. Carreira, o conjunto de cargos de provimento efetivo que está agrupado segundo a natureza e complexidade, estruturada em níveis e graus escalonados em função do grau de responsabilidade das atribuições. E, terceiro, nós temos cargo de provimento efetivo à unidade de ocupação funcional do quadro privativo do servidor público efetivo. Quarto, quadro de pessoal. O conjunto de cargos de provimento efetivo e de provimento em comissão de órgão e entidade. Então, o quadro é de cargo de provimento efetivo e comissão de órgão e entidade de provimento. Quinto, nível à posição do servidor no escalonamento vertical dentro da mesma carreira vertical, contendo cargos escalonados em graus com o mesmo requisito, com os mesmos requisitos de capacitação e a mesma natureza, complexidade, atribuições e responsabilidades. O que nós vemos aqui atrás? Essa questão de escalonamento. Aí vem complexidade e atribuição. Então, o nível do servidor, a posição do servidor vertical dentro da mesma carreira, contendo cargos escalonados, na mesma carreira, em graus com os mesmos requisitos de capacitação e a mesma natureza. Então, nós temos os mesmos cargos da mesma carreira, mesma carreira, contendo o mesmo cargo escalonado em grau, mesmo requisito de capacitação e mesma natureza, mesma complexidade, atribuição e responsabilidade. Grau, a posição do servidor no escalonamento horizontal no mesmo nível de determinada carreira. Então, nós temos a posição horizontal é no mesmo nível de determinada carreira. No horizontal, nós temos, como dizemos ali em cima, com os mesmos requisitos de capacitação, natureza, complexidade, atribuição e responsabilidade. Ok? Ok? Artigo 3º. Os quadros das carreiras instituídas por esta lei são lotados nos quadros de pessoal das seguintes entidades do Poder Executivo. Primeiro, no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, o Ipseng, cargos das carreiras de analista de Seguridade Social, médico da área de Seguridade Social, técnico de Seguridade e auxiliar da Seguridade Social. Então, nós temos, do Ipseng, cargos de carreira de analista, médico, técnico e auxiliar. Dois, no Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado, IPSM, Instituto de Previdência dos Servidores Militares. Cargos da carreira de analista de gestão de Seguridade Social, assistente técnico de Seguridade e auxiliar geral de Seguridade Social. Ok? Ah, e aqui acabou, gente. Eu esqueci. Aqui foram nove para introduzir. Vou pausar, então, esta aula, porque na próxima eu vou trazer o conceito de Seguridade Social. Por que eu vou trazer esse conceito? Porque eu não posso falar da receita sem falar do ingrediente. Belezinha? Aí ali eu já trouxe um pouquinho de conceito doutrinário para nós optarmos também só ali com a visão na lei só. Ok, pessoal? Ok. Vou fechar essa aula, então. Na próxima aula, nós voltamos com este conceito. A leitura será desse jeito. Pausada, não vou correr, vou rabiscar o slide, porque eu sou assim. Eu passo da forma que eu aprendo. Eu não posso chegar aqui falando, eu vou só ler com vocês. Não, que eu não faço isso. Eu tenho que colorir, eu volto, eu faço... Eu já fiz até uma... Foi eu que fiz? Acho que foi. Até uma mosquinha. Teve uma lei que eu gravei, que deu até para fazer uma... Como fala, gente? Deu para juntar ali e criar uma... Para memorizar. Ok? Estamos em uma aula gravada. Porém, eu não preciso ser monótona. Tá? Volta a aula. Leia de novo. Preste atenção. Ok? Ah, eu quero estudar só pelo material. Não recomendo. Claro. Material eu tenho a lei. É importante? É importante. Porém, eu acho que assistir a aula fica meio importante. Belezinha? Então, até daqui a pouquinho. Já voltamos. Bye.